...do pequeno expediente ao João Marcelo Souza, deputado do PMI Marão. Enquanto o V. Exª sobe na tribuna, um minuto, David Magalhães. Sr. Presidente, quero... O município de Una, no sul da Bahia, vai ser sede da montadora Iassuna Motos do Brasil, primeira fábrica de motos da empresa chinesa Iassuna Grupo no território brasileiro. As obras de instalação se iniciam no próximo mês de julho. Os investimentos são da ordem de 62 milhões de reais e deve gerar inicialmente cerca de 450 empregos no município de Una, no sul da Bahia. Essa ótima notícia vem exatamente das iniciativas do governador Rui Costa com investidores chineses no mês de março, quando ele esteve na China, e em seu retorno trouxe na bagagem diversos acordos firmados com empresários asiáticos. Investimentos que vão dar andamento à Ferrovia de Integração Oeste e Leste, a FIOL, importantíssimo desenvolvimento da nossa região. Portanto, quero parabenizar o governador Rui Costa e a iniciativa, e a prefeita Diane Rizoceli, pela essa construção de mais uma alternativa de geração de emprego e renda no sul da Bahia. Gostaria que desse ampla divulgação dos meios de comunicação do SAC. Vossa Excelência será atendida.